Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ué! Começou com ele? Já? Ô, louco, velho. Como assim? Como assim? Como assim, mano? Já começou com ele? Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Não era isso, não. Ah, o critical dele é dois pra frente. Tá bom. é muito dano cara meu deus é muito dano galera vocês estão curtindo mano cara eu tô adorando o game não cara mano a musiquinha velho boa valeu demais galera obrigado não não aaa fiz besteira farofei mesmo muito bom legal demais lucas animal mano animal nossa agora vem o dj encarnado mano ae 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 boa salve barcelos beleza bom demais esse é o hard andré a gente tá jogando no hard no difícil depois desse eu acho que tem mais um boa boa e o caminhão voltou e 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 role e e e Boa! Ficou top mesmo, Barcelos. Gostei pra caramba. Gostei pra caramba. Tomei. Descontável. Tomei. Laceleiro. Cara, basicamente está liberado todos os modos, Barcelos. E aí, João Pedro? Obrigado, mano. Seja bem-vindo, mano. O jogo está maravilhoso. Tomei. Tomei. Boa! Boa! Boa, boa, boa. Boa! 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 A cara do Blanca. Barbinha, mano. Nossa, que animal. Que animal. Literalmente. Ah lá, mano, ele solta o Blanquinha. Ah, legal. Ah, esse é o mais fácil, viu, João? Nossa. Caraca! A gente vai parar de fazer merda, vai. Maravilhoso. Maravilhoso, cara. Ah, errei. Não. Não. Não, 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 não. Boa. Mano, os espartanos lá atrás, mano. Que da hora. Ai. Ai, escapei. Nossa, velho. Nossa, velho. Ai. Caraca, mano. Caraca, mano. Meu Deus, cara. Eu não consigo fazer nada. Caraca, eu tô com medo da mulher, mano. Morri. Onde eu tô com medo da mulher? Onde eu tô com medo? Onde eu tô com medo? Marisa, venha! Cacetada! 9. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ela não voa, mano, com os bagulho mais sinistros, tá ligado? Ela não voa Quebrou Uh, boa Cara, mas tem uma coisa que tá errado, velho Ô André, aquilo que você falou é verdade Viu André, aquilo que você falou é verdade O nível do CPU caiu pra 5 depois que eu morri, mano Não, velho Será que tem como mudar isso? Pô, se cada vez que eu morrer o nível do computador diminuir, aí é zoado, mano É verdade, André, diminuiu mesmo, cara Ela tava no nível 6, aí ela caiu pra 5 depois que eu morri Não, mano Eu preciso descobrir como é que muda isso aí, galera Se é algo que dá pra mudar, né Deixa eu ver Nada, nada Jogo É, não sei Não sei Depois a gente precisa ver isso aí Se a cada vez que eu morrer o nível for diminuindo pra ficar mais fácil pra mim É, aí Não tem graça, pô Eu preciso ver depois isso aí, mano Não tem graça, não tem graça Não é verdade Então a ideia é sempre tentar vencer na primeira vez já Porque depois vai ficando mais fácil Isso aí é zoado Mano, não faço ideia como é que faz esse bagulho da bola Não dá pra bater no cara aqui, não? Qual que é o antiaéreo? Ó, o antiaéreo do rio é pra baixo e pra cima É mesmo, Guilherme? Pô, aí é legal, pô Cara, esse da bola eu vou apanhar muito ainda, mano Gaio Primeira vez lutando contra o Gaia Ô, Gaio tá da hora aqui, hein, mano Espero que você esteja pronto Ah não, não é primeira vez não A gente já lutou com ele, sim Ah, usando o Perry Legal, Eduardo Boa, 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 boa Tomei Tomei Ah, não Ah, entendi, Eduardo Legal E aí, Ninde Quando você configura um novo match No menu anterior Será que mudaria isso? Pô, cara Vou dar uma olhada nisso aí, cara Porque não pode diminuir o nível da máquina Boa, Ninde Eu também, mano Vai ser louco Tomei 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 A CIDADE NO BRASIL Salve, salve, Lucas! Beleza! Boa, mano! Platina! O Bayek é uma delícia! O jogo é muito bom! A CIDADE NO BRASIL Boa! Boa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, Jefferson. Beleza? Até onde eu sei, sim. Ah, o boss dele é o Luke. Entendeu, entendeu. Vou, vou cobrir o evento do Xbox sim. Opa, todinho. Eu gosto dos dois, Barcelos. Não tem essa não. 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 Ah, você ainda me zoa, mano. Tomei. Eita, Ninde. Cuidado. E aí, Ershmanha. Beleza? Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. boneco desgraçado. Diablo, o Diablo hoje é o Diablo hoje, o Diablo hoje, o Diablo hoje é as 20h, galera. Ah, errei o Diablo hoje é o Diablo hoje. Ah, errei o Diablo hoje. Ah, errei o último. Minha o Diablo hoje é o Diablo hoje é o Diablo hoje e o Diablo hoje é o Diablo hoje. Tomei. Boa! 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 Uh! E aí, Nissan? Não vi não, nem ideia. E aí, você sabe o que? Talvez isso não seja tão ruim. Obrigado por jogar! Obrigado por jogar! Boa noite! 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 Boa noite!